É o francês do Rio de Janeiro, é o super-volto, de verão, não gosta? Batidas na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho pra ter Argumento Mas fico sem jeito Calado Ele riu Ele zomba do quanto Eu chorei Porque sabe passar E eu não sei Um dia azul de verão Sinto o vento A folha do meu coração É o tempo Recordo o amor que perdi Ele ri Diz que somos iguais Eu notei Pois não sabe ficar E eu também não sei E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinho Sozinho Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo E o tempo se voe Com inveja De mim Me vigia querendo Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo No fundo É uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer No fundo É uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Ele não vai poder 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 Ele não vai poder